Gente, a Bruna Marquezine não para de tomar bronca. O que que é que tá rolando? É o seguinte, ó. Dessa vez, ela tá até arrumando uma briga na Rússia. O que que foi o enrosco que ela se meteu? É assim, aqui no Brasil a Bruna leva bronca porque ela chega atrasada pra gravar novela e porque ela vive pedindo folga pra encontrar o Neymar. Na Rússia, ela violou as regras da FIFA. Opa! A Federação Internacional do Futebol violou as regras. Como? Porque assim, ela tava no estádio vendo o jogo lá, vendo o Neymar jogar contra a Costa Rica e aí ela publicou na rede social dela uma foto mostrando que ela tava com um sutiã amarelo. Né, esse sutiã aí, ó. Ela e a Rafaela, a irmã do Neymar, elas publicaram nas redes sociais fotos e vídeos promovendo uma loja que patrocina as duas. E isso é proibido pela FIFA. Ficar promovendo empresas que não são parceiras ou patrocinadoras do futebol. Aí ela postou uma foto de manhã falando que estava de volta, já voltou pro Brasil. E foi um bate-volta? Foi um bate-volta. Dessa vez foi um bate-volta. Foi lá, deu um beijinho no Neymar e voltou. É. Só que ficou fazendo propaganda da loja durante o jogo. Isso não pode, isso é proibido. E o que que acontece agora? Aí teve que apagar as fotos. Como eles apagaram as fotos, é... A própria empresa lá, a própria loja apagou também, aí por enquanto não aconteceu nada. Mas se eles mantivessem a foto, podia até levar um processo. Essa daí, ó, que apareceu antes, né, de amarelo. Isso, que ela mostrou o sutiã e falou a marca da loja. Nossa! Não pode, né, fazer propaganda lá. Eu não sabia que tinha isso aí, não. É, e pelo jeito ela não sabia também, porque ela fez. Brumara, hein?